Fala galera, beleza? Leno aqui com mais um vídeo do canal trazendo pra vocês hoje o mapa aí Refinaria e a M4A1 Soberana juntamente com a Desert Eagle Soberana Cara, duas armas muito pica e lindas, cara E eu tô perdidão nesse mapa aqui, eu não sei nem pra onde é que vai Não vão me zoar não aí, porque eu vou marotar, já vou matando, já tô pegando aqui C4 e tudo mais Parece que esse mapa é show pra Sniper, hein, cara Mapazinho cheio de canto pra você se esconder, cheio de... Parece ser show pra Sniper, não cheguei a jogar de Sniper ainda não, minha primeira sala nele Opa! Ah, o moleque aqui, cavalando aqui, feito o louco Se eu soubesse ao menos onde fica a base dos caras, eu ia lá, mas... Deve ser por aqui, né? Vamos conhecer o mapa, né? Como sempre aí, vamos conhecer o mapa, deve sair daqui os caras Então o cara vai vir pra C4, né? Vamos marotar na C4, que é melhor, né? Sim, galera, seguinte, essa CC aqui é do G2 patrão Vou deixar o canal do G2 aí na descrição O cara manja muito aí de MN, tem muita arma nessa conta dele aqui, não tem como, cê é louco É muita coisa que tem aqui nessa CC O cara tá dizendo, off bases, como se eu soubesse onde é a base nesse negócio aqui Se você quer ganhar uma arminha de MN aí É... Conversa com ele Opa! Que é isso? Que delícia, hein? Se você quiser ganhar uma arminha de MN aí Cola aí no TS dele, vai tá aí na descrição Dá uma passada no canal dele aí também pra você conhecer Que também vai tá na descrição E cola lá que ele roleta na moral aí Ele não cobra nada E é isso aí que eu queria deixar aí Meu muito obrigado aí pelo G2 ter me emprestado aí Na moralzinha mesmo Moleque não cobrou nada Não emprestou de boa aí Caralho, eu sou muito ruim de M4 Esse moleque tá só uma merda Olha, meu Deus, o cara ficou na frente Eu não consegui Vem, merda Voltamos e ganhamos Vamos por esse lado aqui agora Pelo lado do bombear Pra gente conhecer o mapa, né Eu vacilei, cara Eu gravei com a Barret E não gravei nesse mapa aqui Se eu tivesse lembrado Eu tinha gravado nesse mapa aqui Esse mapa aqui é muito show, cara Muito show pra Sniper Olha o moleque aqui Peguei um Tem outro bem ali Tá vendo? Tô falando Tô falando, moleque 3K, papai O outro deve tá à base Eita porra Eita, que merda, hein Seguei o próprio time Foi mal, time Galera, já queria mandar um salve Pro pessoal que tá na sala aí Os moleque aí Tão mandando um salve aí pro G2 Pensam que é o G2 Mas salve mesmo assim Não sei se eles vão chegar A assistir esse vídeo É nós Tamo junto aí Vamos fazer um KD legal aqui, hein Que arma nova É assim A gente Mata a cobra e mostra o pau Vem, vem Então vem Ai, caralho Não sei jogar de M4 Me perdoa Me perdoa Me perdoa pela pinada Opa C4 Tinha aqui Vou ver umas cavaladinhas ali Mas eu não vou não C4 ali, é? É não, pô Você quer ser 4 Tô moscando aqui Você quer ser 4 Tava ali Opa Bora lá, moleque Cola aqui comigo Cola aqui comigo Cola aqui comigo Defende a posição Vamos conhecer o mapa Ó o moleque Vem cavalando Caraca, moleque Opa, opa, opa Opa, opa Tá miado Já tá na capa do mosquito Boa, moleque Bomba A Como é que vai pro A Aqui agora? A Ó o A aqui Seja feliz Bem-vindo Eita porra Caraca Lesk Peguei um Moleque O outro tá aqui O outro tá aqui Ó O outro tá aqui Eita porra Esse mapa é da hora, hein Peguei dois E eu dei Foza Boa, moleque Cara Esse mapa É foda Já gostei Já gostei Já vou favoritar Já vou deixar nos inscritos aí também E é nóis E falar nisso, galera Você que não é inscrito no canal Que tá assistindo esse vídeo, cara Deixa o teu like aí Se inscreve no canal Compartilha aí pro amigo teu Pra ele ver como é que funciona essa arma aí Cara Muito top a arma Eita, moleque Agora Moleque agora tá cego Ele tá cego Cadê? Olha, olha Querendo me cegar Olha Safadinho Tô ouvindo bala aqui Ai, não Tá não, tá não Tá não Tá não Tá não Corre, corre, corre Corre, menino Aqui é fofã Fofã tu sabe, né Nego corre atrás de kill Aqui feito louco É um matando o outro Pra pegar kill Opa Morreu o nego ali Morreu o nego ali Ah, moleque O time tá monstro, cara 5 barra 0 10 barra 1 aqui E essa CC aqui Tá dando sorte, hein Cara, eu entrei no baú dessa conta aqui Eu pensava que a minha conta Tinha muita arma Quando eu entrei no baú aqui Eu fiquei perdidão, cara É 4 armas de cada uma, cara Tudo de MN Isso é louco É muita coisa Muita coisa O moleque é fodão mesmo Nos MN aí Tá, até louco Moleque tá cegão aqui, ó Opa Opa Assim é Ai, caramba, véi Eu vi, já tinha passado, cara O time tá monstro O time tá monstro, véi O time tá monstro Bora aqui pro B agora E vamos tentar dar uma mitada aqui de desert, né Vamos tentar matar aqui na desert Desert Eagle Desert Eagle O Dromedário Azul Cadê o moleque? Eita Mitada ou pinada? Entendi errado Opa O moleque aqui Caralho, véi Que isso? Olha Ia pegar o carinha aqui, ó Ó, ó Caralho Cadê? Moleque Moleque Opa Opa Ah, é o cara do meu time, cara Perdi a concentração aqui Perdi a concentração Ixi, o vídeo já vai acabar, galera Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo É nóis Tamo junto Não esquece de deixar o teu like aí Que me ajuda pra cauca Beleza? Tamo junto, mano Valeu Nem acabou ainda Já até me despedi Valeu, G2, patrão Tá tudo na descrição aí Do patrão aí TS, canal e tal Se inscreve lá Ajuda o parceiro aí E vamos fazer um killzinho de deserto aqui Pra acabar, né? Killzinho bonitinho pra acabar, né? Vamos Opa Opa Vem Vem, monstro Tá aqui Ele tá bem aqui Ai Valeu, galerinha Não esquece de deixar o seu like Galera, não resisti Olha o baú do cara O baú do cara é monstro, cara Meu Deus Olha o baú do cara O cara se perde aqui, cara Se perde Dá uma passada no canal dele lá Vê lá ele roletando O cara é mito O cara é mito Pode passar lá Se inscrever Que nóis é fechamento Tamo junto Valeu Fui Tá aqui Tchau Tá aqui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri